Ô Léo, eu quero falar um negócio na primeira rodada da Série B. Primeira rodada da Série B. O Cruzeiro precisa de reforços. O Ronaldo terá que botar a mão no bolso pra reforçar o Cruzeiro. Eu não sei se através de dinheiro dele, eu não sei se através de investidores que virão, eu não sei se através de captação no mercado, mas tem que colocar a mão no bolso. O time do Cruzeiro é um time limitado. Por isso, Léo, era tão importante a discussão sobre o percentual a ficar com o Ronaldo e o percentual a ser colocado no mercado pro Cruzeiro atrair dinheiro. Porque não é pra atrair dinheiro, gente, pra reformar a piscina da sede, não. Não é pra reformar o campo de pelada do Barro Preto, não. Não é pra reformar a quadra de futsal da sede das Canárias, não. É dinheiro pra fazer time de futebol. O Cruzeiro precisa de aporte. O Cruzeiro precisa de dinheiro. Se não quiser passar mais dois, três, quatro, cinco anos na Série B. Então, eu não sei como o Ronaldo vai fazer. Eu não sei se ele vai botar dinheiro dele mesmo. Eu não sei se ele vai, ao mercado, colocar uma parte das ações que ele tem. Ele tem 90% das ações à disposição do mercado pra captar 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões. É possível. Se o Ronaldo hoje, com a credibilidade que ele tem, e essa foi a grande coisa da venda do Cruzeiro pro Ronaldo, do nome que ele tem. Se o Ronaldo for pro mercado hoje falar o seguinte, olha, gente, tô colocando aqui 20, 30, 40% das ações do Cruzeiro à venda pra fazer um time forte, pra botar grana pesada, investimento pesado, pro time subir. E esses 300 milhões voltarão no ano que vem com cota de TV? O Ronaldo tem credibilidade pra isso. O Sérgio Santos Rodrigues não tinha, os conselheiros do Cruzeiro não tinham, o Wagner Pires não tinha, o Gilvan não tinha, os Perrelas não tinham, mas o Ronaldo tem. O Ronaldo tem cabedal e tamanho no mundo do futebol pra conversar com o Sheik Árabe, né, pra conversar com o investidor da Bolsa de Londres, de Nova Iorque. Qualquer pessoa atende o Ronaldo. O mundo conhece o Ronaldo. Agora, Ronaldo, você terá que fazer isso. Você terá que ir ao mercado, botar um pouquinho das ações do Cruzeiro à venda, captar dinheiro com o seu prestígio pra fazer um time forte. Com esse time que o Cruzeiro tem aí, o Cruzeiro vai continuar patinando. Não é um time pra voltar a Série A. O Cruzeiro precisa de investimento. O Cruzeiro precisa de um aporte aí de 100 milhões de reais, pelo menos, num time forte, competitivo, buscando 5, 6 jogadores de Série A pra jogar a Série B. De qualidade de Série A pra jogar a Série B. O Cruzeiro precisa disso, Léo. Então, tô dizendo isso aqui na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro precisa de dinheiro investido, de aporte financeiro, que eu não sei se virá do bolso do Ronaldo, ou se virá de uma abertura do Ronaldo, do capital, que hoje é dele, pro mercado pra atrair dinheiro. Mas que precisa, precisa. Esse time é limitado, não está à altura do Cruzeiro. E quando se faz uma SAF, se faz esperando dinheiro. E dinheiro grosso pra fazer um time à altura do que o Cruzeiro merece, do que o Cruzeiro precisa. E é isso que eu espero que aconteça com o Cruzeiro.